Olá aluno do quinto ano, tudo bem com você? Hoje na nossa vídeo aula de ciências, faremos as correções referentes à semana do dia 12 ao dia 14 de abril. Algumas crianças entraram em contato comigo e disseram que essa atividade já tinha sido feita. Então nós só vamos retomar aqui porque muitas dessas respostas apresentadas no livro didático foram respostas pessoais e até mesmo para nós retomarmos aí então o conteúdo já estudado. A atividade proposta foi na página 202 a 204, então pegue aí o seu material didático, certo? A questão número 1 da primeira página proposta pediu para você estar observando os alimentos em que um restaurante costuma servir. Ele costumava servir então uma carne bovina, um alface com tomate, feijão, batata frita, dentre tantos outros alimentos. A letra A perguntou a você, por ser uma resposta pessoal, quais alimentos acima você incluiria no seu prato. Eu particularmente incluiria todos, mas não de uma vez só, né? Um dia eu iria comer um arroz junto com a carne e uma salada, no outro dia eu poderia comer um pedaço de lasanha com um pedaço de ovo e um pouquinho de feijão, então eu variaria aí o meu cardápio. Na letra B pediu, em relação à refeição que você montaria, responda às questões seguidas. Você acha que essa refeição pode ser considerada saudável? Quais nutrientes você forneceria ao seu organismo ao consumir esses alimentos? Quais alimentos presentes no seu prato recomenda-se consumir em maior quantidade e quais devem ser consumidos em menor quantidade? Diante, então, aos estudos já realizados sobre a alimentação, a importância desses alimentos, dos nutrientes para o corpo e o que eles podem causar os impactos dos alimentos na nossa saúde, você deve ter feito esse levantamento aí que é muito importante. E você deve fazer esse levantamento, criança, em toda a alimentação que você for consumir. Por exemplo, eu vou consumir um pedacinho de chocolate hoje, quais são os nutrientes que ele está me favorecendo? Será que seria bom eu comer chocolate hoje, amanhã, depois de amanhã, na semana inteira? Não, né? Então, nós temos que fazer um balanceamento aí para ver se esse chocolate não prejudicaria tanto a nossa saúde. Então, vamos fazer o seguinte, toda a alimentação que você for consumir, pense, quais são os nutrientes que esse alimento vai me fornecer? Eu vou ficar estaciado? Eu vou estar muito bem de saúde física se eu consumir esse alimento? Então, pensa bem antes de consumir e consuma com moderação. Questão letra C, pediu para você elaborar uma refeição saudável, considerando os alimentos mostrados na página anterior, que foi daquele cardápio, né, do restaurante, e em seguida desenhando no espaço abaixo, representando a quantidade necessária de cada um deles. Então, esse prato aqui seria o prato que você iria querer consumir e quais são as importâncias dos alimentos diários no seu prato que tem que ter. A questão número 2 nos apresentou aí uma informação nutricional. O rótulo de alimentos industrializados, ele apresenta diferentes informações sobre um produto. Pediu aí para você estar vendo essa tabela nutricional de um pão de forno. O que que contém nessas informações nutricionais? Contém as porções, que são 50 gramas, representando duas fatias. Contém o valor energético, os carboidratos, as proteínas, gorduras totais, dentre outros. Na letra A, te perguntou, qual é o principal nutriente fornecido por este alimento? Qual seria? São os carboidratos. E a letra B perguntou, esse alimento, ele pode ser considerado regulador, construtor ou energético? Justifique a sua resposta. Essa resposta, ela é pessoal. Mas se no caso você tiver aí com alguma dúvida, você pode retomar as leituras realizadas aí no seu livro didático e até mesmo nas videoaulas anteriores com a professora Maria Gisele. Certo? Questão número 3. Os alimentos podem ser classificados em reguladores, energéticos ou construtores. Circule o alimento intruso em cada grupo com relação a essa classificação. Na letra A, aqui deveria ter somente alimentos construtores. Qual é o intruso aí diante a esses alimentos apresentados? São os chocolates. Quais são os alimentos reguladores e, na verdade, qual é o intruso que está interferindo aí nesses alimentos? A carne de boi. Letra C, alimentos energéticos. Qual é o intruso diante aos alimentos energéticos apresentados nessas imagens? É a carne de peixe. Questão número 4. Pediu para você estar ligando cada tipo de alimento à sua informação correspondente. Construtores. Qual é a informação de construtores? É de que eles ajudam a compor diversas estruturas nos organismos. E a de reguladores? É que eles participam da regulação de diversas atividades no nosso organismo. E os energéticos? Eles fornecem energia ao nosso organismo. Conseguiu fazer as correções? Então, essas foram as nossas correções referentes à disciplina de ciências. Espero que tenha dado tudo certo pela segunda vez, né? Agradeço pela sua compreensão e atenção nessa videoaula. Caso aí você não tenha enviado o registro da foto para o administrador do grupo, envia para esse número que aparece aqui na tela. Desejo a você, então, um ótimo dia, um ótimo final de semana, um beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto